Música 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 Não se transformaria muito. Os representatistas que se escolhem muito. Mas logo de Ziaber não traz muito, mas o Ziaber não deu certo. mas o que ele passou? O que ele disse, o que ele fez a operação na sua terra, porque ela não sabia que todo mundo era bem dessa. Ele estava a operação de todo mundo. Mas ele fez uma coisa de pressão. Quando o Ziaber disse que ele estava no final, o Ziaber estava no final, mas o que ele fez a operação do Ziaber, admira autoridade da marca em frente da marca. Mandosco para falar, dizamentos, de agosto Durante oangi, estamos aliados por dentro dela Quem tinha Vodютaolved был lá por um idade Isso não nostheramos revisão Não nos assiste do so Não tantos, tudo bem É o que é o quê? Não fazemos lendo Teus irmãos, teus irmãos e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs. No stern está aqui, não tem nenhum espírito. Mais Deus amém, sem ser aımı e um espírito me waspitosados. Vocês estão lá, eles não falaram a mais, mas ela não precisa sair. Temos que vamos lá, anos atrás que uma mãe que o homem que fizemos, que esteja à qualquer lugar, aqui dentro do seu trabalho. !!!! não há muito tempo por causa de unidade de Jesus. Estou aqui pra me dizer, ele está na minha mão. Ele está na minha mão, mas ele está na minha mão. Ele está na minha mão, e ele custa uma comida. Ele está em algo assim. A comida, ele está na comida e ocupar sua vida. Ele está em uma coisa de fio, e ele está na comida dela e fala de Jesus. Ele está na casa e na vida de seus trabalhos. eu vou dizer, ao longo do todo de uma chargada, eu vou dizer que ele é feito agora, Ele falou assim, se não pode fazer qualquer coisa, o que é que quer dizer. E aí eu vou dizer, tudo bem, agora é que o que fazia, eu vou dizer, é que eu vou dizer. O que tem, eles se alcançam para, não era o que não era. Isso que diz o mesmo. Não, é muito nada. Não era grande. Seus eles saíram, eles conseguiam. Seus eram mais carasadas, eram eram e desculpa. Não é uma coisa. Não esta. Agora ele seria como um filha. E aí o ministro era um filho tão filho. O que ele disse que ia felia para o filho de mim? Ú кстати, que não Темного dos profMrs Celebros, 85ac, que é o que acontece, o conhecimento dele está nas notas veias no chão, se herveja. Inclusive o simpulho acharina quando acaba estando o choro ele. Porque ele começa Laожу Nessa significa com você que você está TVs eu Seles que Honhaam isso realizingItalab Essa prejudição como você falou Porque vocêайнize algumas pessoas que você saiu Essa religião é Deberto Vocêseriam as uma pessoa que viveu Than fourtha Acho que isso é Deberto Só pra ensinar Me um SENATE Agora passa com essa seta catches Das pessoas são organizadas! Os irmãos ingem alguns parten cordteiros. Com a parqueração. Para um peito ao reinar daquiceiro que iá slapped ofinging. Com a propósito às maris que fará a ser incredibilidade realizada por uma minha vida. Bem, Sketch gente tem que uma... O que é isso? Isso é tudo para mim. Não há mais que venha às crianças, mas venha para o posses, mas você também pode fazer alguma coisa assim, ou se movilhão ou se não lhe do que o país? Mas você sabe que aquele que é que faz? Quando você quer dizer que se faz, você tem uma coisa, não tem uma coisa aí. Não tem uma coisa que você não tem, não podemos fazer mais também. Não, 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 não. você sim e finalmente é livre participante de que se faz como umério no financiamento vamos a falar eles nesses que isso não é claro porque isso não deve porque todos os animos não temos que fazer. por isso, cara. Não tem que fazer isso porque não tem que falar Então ao testar específico? Não é uma tragácia que diz mais como era, Então nós a gente tem que voltar a se normal, A gente neverめcar muito assim A pessoa que nos enviesa de ton аilaguno nos sorr sogen Só que a gente não vai derrota, Não vai derrota de uma análise Rouba escolher então Quando a gente fala tal cose o idioma, In goals do Jesus Jesus Cristo com exemplos Este é o dinharista de kiddingas ao redor daquita No sonho que diz o menu Ele tem que bunlar de fish Quando sair cadher descads une saliva Ou você rôde de uma混 padrência Amém. Amém. É o que você está falando sobre isso. e aí o 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 Outro é o miste e o coito. Por isso mesmo, as pessoas damagedinhas ou não parecem. O objetivo de rar não se escutar dizerem vocês, assim quegtam essas coisas. Não será só uma performance que eu mostreiemy, mas nunca expertise com que seja agora conheixí. Ou não, não é?" Então e tudo bem. Não, 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 não. Nós temos o senhor que falar conheço, E meu filho dizia que ele está voltando ao meio do que eu não pegue, E ele não se lembrava, E faço isso, Você é um filho de Aramblaga e disse? A ver, Agora eu disse que ele ia para o meu filho. Masseu do meu filho conta que ele morava com a gente, Ele disse que ele disse que era da mulher que era. Mas eles chegam a todos eles. Mas isso nos sete inserina, é acrílante toroFF todos eles. Só que todos os motivos que as pessoas no mundo me deixa машиной. Nosso fronteiro, que o homem se descanso estava aos seus estes e a pergunta imensis. As pessoas no almoçam, eles se aproximam do meu corazón. Eles não conseguem ficar mais do que eles sojam as pessoas. O que é isso? Sim, sim. Quando a gente vai fazer isso aqui, olha só, é isso, olha só. Se você quer fazer isso aqui, o que você quer fazer, então, você pode ver? Como você pode pensar aqui? Você pode pensar no? Como você pode pensar no? Você pode pensar no? Não posso pensar no? Vai ficar no? Você pode pensar no? Mas, eu não me pergunto você não me pergunto, é diferente do que você deve ter. Vou fazer a suaerem entender bem bem. Você pode dizer assim então, amanhã seja o que você vai fazer. Não é que você vai fazer isso, olha a vida e acontece. A sua mãe é uma mãe, a sua mãe é uma mãe, a sua mãe é uma mãe. A sua mãe é uma mãe, ela é um homem e ela é uma mãe. Quando você vai fazer isso, ele se vê a mãe que ela é uma mãe. Não, 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 não. Mais isso aí é tudo mais andil. E diz assim que eles estão falando assim. Assim que o projeto porque o povo estava olhando para o povo do território do livos. O povo estava no Teu. O povo estava no Teu. O povo estava no Teu. ản contribou para que o povo estava no Teu. Então ele acabou de me dizer. Ela era do fato. Ela era de uma pessoa para a pessoa que estava culpada do território. Ela era também que ela não foi a gente que笑ou. Ela era de uma pessoa que não era de um Estado. Uma pessoa que estava com quem estava. Welcome to the kingdom. um バイdo a cora Phillip 16 17 17 18 18 INA ke 20 20 21 como eu estava conversando com que eles fossem um fator. E eles falaram o fator. Então eles falaram isso. Eu disse que ela tinha que iria a ele. Por que ele lhe disse que ele disse que ele disse que ele disse que ele disse que eles não podiam ser assim e eu. Eles dizem que ele disse que ele disse que ele disse que ele era assim. E aí? Eu não tinha um problema. Eu não tinha o problema dela, mas eu não tinha nada. oramos a cabo de quem ele? Não posso ficar muito grande, não posso ficar com medo e morar de quem ele, mas como o comer. Isso é um príncipe. Vamos tentar fazer uma coisa mais rápida. Vamos rir. Mas por isso. Ele está só para ficar muito com certeza. Ele está perdido muito. Ele não está vendo de mim. Ele não está vendo muito. Ele respondeu que ela não está entendendo. Ele está vendo muito aqui. que é aquele o que a taxação de você tem um por quê? A gente já vai um pôr-se e eu não vou porque eles não o espero. Se você vê, você vai um pôr-se para fazer uma vida mais uma pessoa, quando a gente quer ver como você faz uma coisa, você faz uma coisa... um abraço! O que você quer? Se não me diz, não é como um psicólogo que tem com essa vida? Não é que eu vou falar o que eles fazem? Não é verdade, não é porque eles não vieram! Olá, eles foram todos eles e estão todos eles, eles foram todos eles, eles foram todos que os que podem fazer. Muito obrigado. Quando eu não bá, eu vou tomar ternos, aqui eu vou tomar ternos, eu estava sem el poder. Tem todo aqui, como ele agora tem que tomar vocês, eles 10 anos de bairro, nunca tem né, nos vamos lá, nos vamos lá. Nos vamos lá, nos vamos lá. E agora, a ver, nós vamos lá, a ver, nós vamos lá, 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 Mas mas tempo foi na mão de mim para que drama tem um grande grado como um trabalho de uma cidade criança. Porque a gente diz que não tem aquela mãe que a gente não quer, porque a gente tem essa desculpa. A gente diz que tem que ser um grande abrangado, não tem que ter uma manhã em mim, você diz que é um grande abrangado e sim que diz que a gente tem uma humanidade, porque isso não é um fim de uma competição. Temos que porque a gente não é mas competição, Mas na mesma o que você faz o site. Você não consegue ver se não. Se você não consegue ver se não. Você não consegue ver se eleva os seus mais filhos. Você consegue ver se eleva. Eles não conseguiam. Você não sabe se ela. Então outras pessoas não conseguiam ver se eleva. Então de uma pessoa que você não consegue ver se eleva. Porque as pessoas estão fazendo o momento, não fazem as pessoas, e isso não fazerem o momento. A gente não fazerem выглядит isso. A gente não sabe que a gente tem um problema, se não fazerem um problema, e eles sabem o que é isso. E a gente não fazerem coisa, isso é uma competição. A gente não espera de fazer isso. Hemos falado que o que mais... A gente diz eles ainda não fazerem. Não, 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 não. Você tem uma balança! Você sabe que estão aqui. Quando você says, uma balança que você gostou de fazer alguma coisa, você tem que fazer uma competição. Que faz que você gostamos, então não tem que fazer uma competição. Porque se ver, se eu gostar de fazer uma competição. Se eu a falar de uma política que não está falando. Usa uma competição um pouco mais você não tá pra se conseguir. Você faz uma competição. Você pode o comer, você vai fazer algo. Essa é uma competição. E uma competição, essa é uma competição. Você não sabe se perguntar, mas não é essa! Não, 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 não. Estadues? Não é mesmo que me diga! Isso significa que você poderia me ouvir? O que você poderia me ouvir? No mundo mais ninguém ouviu, se você for um cara de um cara que está dizendo que o que você tornou, existe a palavra que você está dizendo que ela se tornou. Beleza, não dá para você. Você sempre pode te ouvir. não é o cara que está dizendo que você tem isso. Então eu preciso chegar nisso ali. Quando você veio num 39 como você pensou, ouvimos o teu внутrio dentro de essa los altas risas. Umo a criar para um ataque malcante retenida o num grosso. Ou foi ganha da fome porque eu Skinneria do ámbito. A parte do senhor depois do Senhor. Quando eu tenho um O Senhor,mas as pessoas estão trabalhando e servem Esses quilô Cannes que não sepanha cor fur et достаточно emags. Só pra genevação só. Eu não tenho aoria, só vamos examinando runter por aqui. O que é isso? Então nesse momento é o que você vive. Enquanto o maior lugar de ser que você tem... é o 나온 um malha exemplo. Ao mesmo tempo que você vive em um... Uma compra dele que está ali realizando a história, mas uma coisa é melhor que está todo de vida, e aí ela entra naquele momento. Aí ele fala, chega aqui, chega, 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 Olha isso, E parece que você recebe uma espécie de margaria, não é aceita dizer que ele já ganhou da imoitura. Então, você já está dizendo que ele já fez? Não é assim? Ele está fazendo essa mania de Istantania, mas eu estou fazendo esse palco para o tomamento. Sim, agora ele está fazendo uma espécie de frisca, então ele vai se virar para a Terra, porque ele está fazendo esse plano, ele está sendo uma espécie de se dizer para fazer isso porque ele está indo para ela. E não é uma espécie de almoçada por todos os últimos dias, Amém. 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 E a palavra de Jesus Cristo. E vocês dizem que eles não estão a querer falar de uma mentira, de uma mentira de uma mentira. Mas eu ligo que diz, que eles estão lá falando da mentira, que eles estão lá falando da mentira, mas não tem que fazer isso. Eles estão lá falando da mentira. Olha que eu quero dizer! Com toda essa mentira, com a mentira, com a mentira, com a mentira. A mentira é uma mentira, sobre a mentira, Então, você não sabe o que você está no queira. Você não sabe o que você está no queira. Agora, o que você vai falar nas outras coisas em que há Zitarnун wasn't76. Porque é uma defesa de expert. Eu acredito, nós temos a gente que quis dizer. Você está no qual a equação. Você tem que se você está indo. Você tem que se bala. Se mais eu não é. Eu acredito, as pessoas em que elas estão no queira. ... ... ... ... ... Porque se vai sentir em descercar a língua, se Deus derrID e por aí descercar a língua que esse Oranof doch. Cra다 diz que Deus employer escolonneria e deixará a língua se proporciona. Sabemos que no mínimo de desenvolver a língua a língua, pois olhe rehser a língua. Por errant parece que está em honesto na língua em profilo que uma língua? Não cívás a língua, porque essa língua a língua de milha a língua. É consciente que Deus davor haído cuál será a língua a língua. meu filho… Ele também confiou bastante. Mas disse que no相信 em rica foi ótima. Quando nosso governo não está voltando, quando morrer distrações não foi mal, não foram humanos porque os concebidos viagem сам rica aqui. Então se disserher assim ao redor nuestros conhecimentos. Ou não são todos conscientes que os seus outros instituirem. Ensamos biếtão que deveri bringen tudo. Você tem uma coisa que se use a criação, l King Apatow, Dr. Rahul, ele significa que se não tem isso aí. Essa é a criança, porque ela não vai ser a criança, isso não vai ser isso aí! O que você diz que você não quer dizer isso aí. Porque você não quer dizer isso aí? Bem, você tinha uma criança que não quer dizer isso aí e eu queria dizer que ela não tinha isso aí. porque as pessoas nascem de magas. Então a colheita é muito fácil e agora. Porque não há de ser muito forte, não há de ser muito forte. Mas não há de ser muito forte. Mas não há de ser muito forte. Agora vamos mas de que assim vos. Você quer que não tenha visto em magas, não há de ser muito forte, mas não há de ser muito forte. Tem como você se conseguiu. Agora hoje quer terminar, você quer que se tome veja até o ensuite. você esperava um excessão se promessar fr Batteria ou水 lfoundedته 약os mundos İşком arrecl leb o seu ou keep alto mas brin Gusto o um Mas isso ao redor de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faz? O que o Senhor Deus faz? O redor de Jesus Cristo? O que o Senhor Deus faz? O Senhor Jesus faz o que é natural. Se você quiser um homem de Senhor? Se você quiser um homem de Senhor? Se você quiser um homem de Senhor? Ou seja? Ou seja? Você pode fazer um homem de Deus para o Senhor Cristo? Ou seja? Não é um pedido. Não se lembra. Não se lembra a carrosa. Não se lembra! Não se lembra! Não se lembra. Agora, eu não quero que não se lembra. A minha casa não se lembra. Eu quero acabar com minha vida, com a senhora. O que é? Eu adoro pra cá. Eu adoro pra cá. eu quero terminar minha vida louca. Eu adoro pra cá. O que é meu senhor? Porque é o meu senhor. Eu sou o senhor normal. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Of course. O senhor? Isso não é ordinar. Isso não é ordinar. Então, eu vou o senhor normal ao aras. E eu vou levar o senhor e vai levar em um mantelado seu sentido para o rosto de dois. E ele diz... Não é o senhor é o senhor normal ao mueste dele. O senhor... O que é esse amigo? 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 Isso é um pouco de vida. Isso é muito especial para você. Se for um dia, um dia que não sai, se tem demorado um homem que está a fazer aqui. Isto que o dia. Sim, ele disse que não saiu, mas não sai. E não sabe como o que ele ia? Ele disse que não saiu, mas nos perguntou. Nós vamos fazer uma conversa sobre o conhecimento dessa fita, mas é que eles estão falando de vocês, Mas o que você está fazendo é um pouco de que pareça isso? Como você explica isso? Como você está fazendo isso? Não está fazendo isso! Não está fazendo isso! Não está fazendo isso, não está mais fácil de fazer isso! ... ... ... ... ... Tem o salão, porque você faz o salão para melhorar. Você fala do salão parazelf nos que nos chamam. Temra o salão por mais não. Toma a cabeça do nosso mal por الا Mimi, táquese a banher, mas ela nunca conhece. Yossam 365 meses também. Ele diz ele pra sempre quer que seu trabalho próprio, não fale comem tudo. Ele não entrou na nossa língua, quando ele está no chão, então ele não iria. Ele não iria para, até me iria. Ele não iria do outro lado, as pessoas estão ficando bem, o que eles não iriam. Isso nunca iria. Isso não vai virar con vocês. Isso não vai virar, isso não vai virar. Isso não vai virar. Isso não vai virar. Isso não vai virar pra você. Não sou a ele? Acaba, para mim, se não me achar, se não me achar, não me achar. Me achar. Ah, pelo meio que posso dizer, senhora. Já fica aí no dia, no dia da talvez, não me achar. E o cara me achar, não me achar, não me achar. Não, me achar, não me achar. Ninguém achar, não me achar, não me achar. Non. Olha... Não, eu não vou falar. Não, 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 não... Não, 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 não. Está me fazendo isso. Não está claro que está aqui. A gente não está aqui. Não está. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. O que estão lá? Exatamente. Dei dono. Em não foi uma besta. Dei. Não, não. Não, não. Algo não. Não, não há potentes. Não são coisas de isso. Não tem. Quem tem que dizer. Exatamente. Isso é tudo. Eu não acho que você não vai fazer nada? Você pode querer voltar a ver isso? Não, 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 não. Não é nada o que você quer, como você quer, não é nada. Não é nada. Nenhum que você quer, sempre o que você quer, É algo simples, por que você passa a dizer, é uma chama que você acha. Faz com ninguém que você nunca faz, não é nada, não é nada, é uma chama de ser que você está dizendo. Você é um sessão de ser importante, é um dia para não ser tão eves citado, É o que está fazendo com o Sepulho! O que está fazendo com o Sepulho? O que está fazendo com o Sepulho? O que eu iria aqui? As pessoas não estão entendendo... Mas não se sabe o que tem a risco. Mas antes da barra com você, eu pego aqui. O que é isso? Eles estão conhecendo ou não, Eles estão conhecendo ou não são conhecimentos. Eles estão conhecendo ou não? Yellownuysim e você vai posteriormente para意 dar a TLX. Dilma de minha vida, ilha白 namorada, Agora é uma pergunta extremamente. Eu acho mais importante que eu não me vejo nem a meninо de a fé jovem 아니ómica do Brasil Não a Goodnighta. a menina deնada lá no golfe assim mesmo, Mas o filho diz que ele não cê, ele não lhe diz que ele não fazia. Com licença, eu tenho que dizer. Porque se diz que ele não fazia mais com isso, ele diz que ele não fazia o azer e o o azer. Se diz que ele não fazia mais com azer em ele. Você pode falar. Você pode se perguntar por em ele e conversar em ela... Porque quando ele não fazia isso, não fazia ele. Porque o pessoal diz que ele não pode pegar isso, não fazia isso. Ele não fazia isso. Está naquele próximo. Não beneficie. Não beneficie. O que vocês acham, na nossa vida. O que eles acham? O que vocês acham ali, não têm um minuto e tem uma minuto, você o que você acham? Foi o número de vocês. É isso aí que você acham, é o que você acham aqui? É isso aí. a Bíblica ma markete. É o que pha. Ele vai e todo o mundo a quem está. É a expectativa da compra. Quando ele vai e todo o mundo da conta, ele vai e todo o mundo a quem está. Ele vai e todo o mundo da comida. Ele vai e todo o mundo a quem está. Ele vai ter umagra mais forte e ele vai estar, é a vida mais". Ele vai estar com medo de Deus. Então eu pra elas em nosso caminho e eu não me recebo minha papão e eu não vou ? Eu te amo porque pega chão do meu oben é filho. Então eu não preciso pra eles. E aí E aí E aí É doch com certeza 남lecimento com cuidado, e aí hmmijo minha irmã bizeiço tudo? Por favor, não dê uma chave de Kib Nerede para Car음� O oxe eure colônia sai de casa, mas você pequena veja sai de ele ao coração, você passou a nårite em gesagtário e diznya territórioveniral, Sacrifice. Sacrifice. Como você combina isso? Descana sacrifes. Descana. Descana. Mas o atleta. Mas o atleta, você pode dizer? Não. E o dia? Descana sacrifes. Descana. 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 Descana sacrifes. Descana sacrifes. Descana inseris. Usa. cmã. E te fazer se dar. Mas o não é? Quando você arrecciar, eu digo, eu entendo com O Hostari, temos aqueles filhos de aparecem. Vamos entre as de fato, sempre a palavra que produzcas os espais. Vocês eating何? Bem, eu não vouалогorar pelo憑 afim. Eu voz bipolar para ele. Eu trai nada. Eu tenho um apurado para ele. Se inscreva no canal. Amém, amém, amém Amém O que você quer dizer? Não, para demorar, como eu estou te esquecido. Nós já estamos muito bem, piças ao teu amor. Não é do outro tempo que eu estou na minha disciplina. Como eu estou fazendo tudo bem, as coisas vocais que vocês não conseguem. Como eu fico, nós não conseguem, nós vamos nos corrigir. Nós estamos no 오랫nio, nós estamos no rei. Nós estamos no reto, nós estamos no reto. Nós estamos no reto. Nós não somos no reto. Nós somos no reto. Nós somos no reto. Nós somos no reto. Amém! Então, ele superou. Seu sapato, é tudo易ado, e eu pulo a nossa! Não, não, não! A minha senhora tem a boca lá, não que eu fico na América? Esse soldado... O que eu acho que é que é isso? Não há nada! Ela perguntou? Ela perguntou? Ela perguntou! fühlera! Ela está me confusa! Não, não! Está fora o rabo bem. Ele acolando, istediando-o que eu não gostei, O que você é normal? O que você não faz? Pois se você é normal, você não faz? Você não faz o que? Pois não, mas por causa do que cair, e não há rindo-lhe, ou seja, não há rindo-lhe. E o garante não, não há, mas 150 anos. E isso aqui, e inclusive, não há rindo-lhe para poder fazer esses pacotes, mas eu não vou diria o que ele tende a falar aí e quando? E o senhor não disse que ele era aconhecido, ele estavaoohado, não estava ruim. E disse que ele saiu, ele falou que ele estava fazendo isso. Ele disse que ele foi sem a isso. ou nem ainda não conseguem fazer. Então, o seguinte é diferente, ja com esse tipo de droga, que eu posso dizer que nesse tipo de droga eu não tenho. Depois que ele confia em que o tempo não era como era ouvido e ele um errado. Assim fazendo eu nos jogando. Não decidia. Ele não conseguia fazer. Ele disse que ele não conseguia. Isso acontece agora. Então, ele disse que o nosso dinheiro foi totalmente aberto. Eu não acho que ele tenha pensado mas com 2 países querido, mas não está tão bom como o dinheiro. E ele disse que ele não conseguiu. Ahum, o que nós falamos o dinheiro? Ele diz que ele não conseguiu. O melhor do mesmo ir ao mesmo tempo a tirar a salvação, mas não as se inscreva. E eleva, 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 eleva. Foi aí que eleva, eleva, eleva. Eleva. Eleva! Eleva. E eleva! Mas eu vou falar assim, mas assim, vamos. Vamos! O que é o que é o que é? E aí Muito obrigado. Que se andem amest, que não se saíram Rana, que não se saíram Rana, Então, a gente já precisa acontecer. Ela é normal, a gente que precisa Soccer. Não é normal ainda. Não é normal. Não é normal. O você não falou normal. O seu mente vai ser normal. Neresca, vocês têm um homem que não têm um homem, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você diz que o senhor se forneceu a Covid-19 no ano, Vemos se arrondar um dia mesmo. Ele deixou aqui um milho de dólares, ele ia falar assim e eu rar, 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 rar. É normal que eu não tinhaflowido dessa vida. Eu não sou de tudo. É normal que eu não tinhaяжada. Eu já ganho nas pessoas ganhadas. Ele alcançou-se no contexto. Isso não é normal. Eu ia poder das pessoas. Normalmente não tem dinheiro. não vamos fazer isso.. não vamos fazer isso.. Seu amor.. assustador da vida.. se quer dizer.. o Senhor.. principalmente o Senhor.. 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 é pessoal.. não é.. O que você fala? Nós falamos. E eu a pésar, eu pedi meu dinheiro, e eu me mostrei. Eu sou de fazer a minha ir, eu sou de fazer a minha ir, eu sou de fazer a minha ir. Eu sou de fazer a minha ir. Eu tenho que ir até lhe. Eu tenho que ir. O que você fez? Norbe da pedra do que sem ser mais forte. Não vão ser tão capazes de se levar agora. Esta é a ver. Não vão ser tão capazes, por que a gente nos dice. Vão ser tão capazes de se levar o fim da nossa vida. Não vão ser tão mais forte. Todas as mulheres sejam, Você resolve uma profe de cada pessoa que você faz, Se você pôs a melhorar, você vai fazer uma forma de 감사합니다. Essa é uma profe de cada pessoa. A direita é uma profe de cada pessoa que você faz e diz parte disso. Não, eu me peguei na verdade. Eu vou te ver, você quer dizer, eu vejo que as pessoas. entrevistos muito eficientes o cuidado nosso é uma disciplina é uma disciplina não tem���as mas divulgaþa não parece que E não me lembro, mas também... ...vom Deus! Mas nosgedeus, njos de todas as matas e tوبas. Mas a gente se ia? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Você não me lembra. Eu não me lembro. Quem é? Eu não me lembro, é God. Eu não me lembro, é verdade. Eu não me lembro. Como diz, o gente quer que não esperes. É o que la gente quer e nunca esperes, não esperes ser legal e as pessoas falam com uma família Al 일�o se usou por nos pouco de sozinhos mas não desâncias do que quiser. A guerra é a guerra A guerra é a guerra, não é? Ela é a guerra. Ela não se desâncias do que ela se desâncias mais não é? Ela é a guerra ela não tem que sair? Comunantes produtem. Bom, Portugal e propا taxa! Vocês parametres não podem olhar o rubro, mas elas dançam também. Estão frumos mortes, Não, 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 não. Dia dosemeis Ichegois Uma pessoa tem que falaria em homem Paz da paz Dessa paz Dessa paz Quisão Dessa paz Ilha Opleortal Osores Espirito Ele oben que o nosso mundo, nós sabemos que o nosso mundo não é confiante. Isto não é o que o nosso Cristo está? Nós dizemos Jesus. Que o nosso mundo é assim. O nosso mundo é um Espírito, que o nosso Cristo está a Cristo. Isto não é assim? Isto não é assim? O que o nosso Cristo está a Cristo? Isto não é assim. Mas o mesmo? Você é uma pessoa? Passou a minha pessoa. Passou a minha pessoa? É o mesmo que eu tolou. Eu não vi. Todos nós temos que fazer isso. Eu nunca vi. Mas eu nunca vi. 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 O que é que você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Não, não? Não, não, não. Quem é? Quem é? Quem? Quem é? Quem é? Eu quero dizer isso, não. Eu acho que é uma não-diploma. o alimento. Foi isso aí! Gmacho foi a lei! Não vai fazer nada! Gmacho foi a lei! A moto está em segurança! Gmacho foi a lei! Aí! Você virou? Você viu o que? Eu vou agir! Você pode ver se passando! Você vai ver que o que? Fui! Ah!!! E aí? E aí? COUMES DE SUCREMADOR O LOS AQUI? Comércio ao mesmo? Comércio no nome? Comércio no nome? Comércio no nome? Comércio. Comércio no nome? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Ela foi pecadoria de passedo na idade para jego, e o às assadar assim que a gente. Ela, essa ninth permanente ou requeridelidade. Ela nãoiva essa sentada pronta para eles, mas ela não manda nossaseadas para poder resolver. A если mais alguma coisa afir 1080p, muda nela, tem que melhorar. um Data L basada Fica Eu vou falar, eu vou falar? Eu não vou falar. O que é? Ficou. Eu vou falar. Eu vou falar. Se não, eu vou falar. Após a família, não vai fazer uma coisa. Não vamos fazer uma coisa. Nós vamos fazer um dia de novo. Nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos fazer uma coisa. Arquitando a vida. É uma coisa. É um grande homem que mudou. O que você acha que a vida. É essa aí. É uma coisa toda hora. Mas depois dele o querate-se, no qualquer jeito. Desde que os alianos saimeon, elesseason que eles se re� para ir propor agora. Quando ele chegaria à results left, eles sair derrubação naイria, eles dysfunctionais. Eles criticam de isto, nos alianos. Kendo se referensor de isto, se tente levar atleta de volta a valar essas malas. Então, eles acham que eles tenteem 63 horas, na verdade, seus assures dalam mal делают it. Mas elas Textam para mim. Eles me dizem, e eu sou muito bom, meus amigos e eles dizem aqui. O meu filho de mim agora é. O meu filho. Eu não me dizem aqui. Isso é legal. Ele dizem que se ele dizem aqui no final. Você vai falar sobre esse bicho, mas creando o bicho. Você está dizendo que o bicho é o bicho. O senhor tem o bicho, o bicho é o bicho, eu não vou falar do bicho. Isso é bom. Você viveu. No, não está. Você viveu. Amém. 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 A young man. Você vê que isso é uma humanidade... Mas isso é uma humanidade. Mas é uma humanidade... Não sei se não... É uma humanidade... A humanidade... Não é uma humanidade... Não sei se... Ele acredita a você que tu faz aqui. Morra que deixa a Deus. Aí você vê que o Luá, ele vai se confiar. Este éculo X. E assim, vamos lá, vamos lá. Eu não estou dizendo que ele está a cabeça. Eu entro. Eu não estou dizendo. Eu entro. 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 Eu falei que o senhor não se tornou, o que eu coloquei o seu clube, não estava em meu filho. Eu falei que ele estava no dia, que eu não tinha feito nada. Eu falei que ele estava no meu irmão, o que ele estava no meu irmão. Ele estava no meu irmão. Ele estava no meu irmão. Eu falei assim, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.